Vamos conhecer a caminhada de capoeira do instrutor Miltinho. Eu sou Paulo Cavargo e essa é a TV de Paulo. Salve a todos os capoeiristas do mundo. Foi aqui onde todo começou a minha caminhada. Há mais ou menos uns 30 anos atrás, quando eu fui batizado na primeira corda e também peguei a segunda corda com o professor Lima. Terceira corda. Há uns 25 anos atrás, aqui era a Academia Recco, Salão Recco. Eu treinava com o professor Maurão, saudoso professor Maurão. A fé lá no céu, né? Maurão ensinou muito também. Tinha dias que nós íamos aqui só para varrer a academia. Eu treinava só eu e ele. Tempos difíceis. Nessa época aí, eu peguei essa corda amarela. Eu lembro que foi o mestre Tadeu que estava aqui. Ele que foi o que me derrubou até aquele tempo lá. Era meio complicado ficar em pé nessa roda aqui, viu? Tá certo? Bom, já na quarta corda, treinando aqui na escola José Cardoso, com o Luiz Guerreiro, que mais tarde se tornaria professor Luiz Guerreiro Muzenza. Então, eu tive já corta a corda com ele já e treinei aqui algum tempo, né? Na escola José Cardoso. E para chegar nessa corda aqui, meu amigo, não era fácil, não. A gente tinha que suar a camisa, tinha que ralar mesmo. Antigamente, a gente sofreu um pouquinho mais. Não pegava a corda assim à toa, não. E ao Guerreiro Muzenza, que me ensinou muito, né? Boa parte, a maior parte da capoeira que eu aprendi foi com o Guerreiro Muzenza. Luiz Guerreiro Muzenza. Salve! Bem, depois de formado, o Luiz Guerreiro, do grupo Guerreiros, confiou a mim dar aula de capoeira para as crianças aqui da escola Jovelina Moratelli, no bairro Mãe Preta, onde desenvolvi um trabalho que é bem legal. Nós começamos mais ou menos com umas 80 crianças. Aliás, com 100 crianças. Terminou no batizado com 80 crianças. Ok? Hoje estou na anunciação de capoeira Unidos ao Quilombo, onde estou com o mestre Tuica, que me deu, me renovou, né? Com essa corda, de formado. E essas cordas que significam as crianças, onde eu ajudei com o batizado. E essas são as minhas conquistas. Axé! TV Benimbau!